Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar um vlog, hoje tem diário de obra pra vocês E essa semana a gente tá lotado de vlog, hein gente? Porque eu andei vlogando muito pra vocês Vloguei no feriado, vloguei final de semana e já comecei a semana vlogando também, então Vamos lá, se vocês gostam de vlog, então vamos acompanhando o ritmo O pedreiro chegou agora, hoje ele veio na parte da tarde e eu comentei com vocês que a gente ia aumentar um projetinho aqui em casa, né? Coisa pouca assim, mas que vai dar toda a diferença E ele vai mexer nisso hoje, o Alan vai explicar melhor pra vocês o que vai ser feito, tá? Ele tava tirando o carro, acabou de chegar aqui E ele vai explicar o que vai ser feito pra vocês lá E tá tempo de chuva, então não foi mexido no reboco ainda Aliás, não tem nenhuma diferença desde o último vídeo que eu libei pra vocês Porque o pedreiro não tinha vindo, então não tem Mas hoje eu espero que saia alguma coisa assim, que vocês possam ver alguma diferença, né? Então é isso, vou pedir pra o Alan mostrar pra vocês Coitada, agora vou ter que ficar indo pra trabalhar aqui e lá fora mostrar pra vocês Mas, sei o que, né? Ó, já deixa aquele gostei pra mim Se inscreva, ativa o sininho, deixa o hashtag é um canal Porque isso faz a gente ter uma conexão, como eu sempre digo E tem muita gente colocando a hashtag, vocês estão arrasando Então continue nessa aí, vamos nessa E é o Alan, vamos instalar pra vocês, gente Vamos lá, confira como que vai ser essa mudança O que foi que a gente aumentou nesse projeto Então, gente, o que a gente vai fazer aqui É desmontar toda essa parte que tá aqui, ó Tá vendo? Só essa parte A parte de lá não, vai ficar Mas a parte de cá, a gente vai derrubar tudo isso daqui pra ampliar o quintal Ampliar e fazer uma área de lazer ali Simples, né? Mas é alguma coisa Tive essa ideia de fazer ali Por quê? Por ampliar mais o quintal nosso Porque antigamente, pra quem sabe A gente tinha uma empresa lá no fundo, né? Mas hoje em dia, a gente não usa mais isso Porque eu comecei a trabalhar na internet A Vanessa também E a gente não faz mais nada ali no fundo Só virou um depósito Aí o que eu pensei? Falei pra dele, a ideia pra Vanessa Pra gente pegar e fazer e ampliar aquele fundo Pra gente fazer uma mini área de lazer, sabe? Mas pra ser uma área de lazer mais ampliada E o quintal maior, entendeu? E aí a Vanessa, no começo, não gostou muito não Mas aí depois ela viu que a ideia era boa Aí a Vanessa viu que a ideia era boa e concordou E vai ficar bem legal lá, né? Mas vai ser um quebra galho E vai dar pra fazer uma área de lazer legal Falei pra ela Tendo criatividade, a gente faz uma coisa legal Confesso pra vocês que não tá sendo agradável Ver quebrando Mas tem coisas que tem que quebrar Pra se tornar algo melhor, né? A pessoa tá ali sentada Tentando se distrair com o Instagram dela Ela tá vendo a barulheira lá no fundo Uma tristeza E não sou a favor disso Eu e o Alan, a gente é muito pé no chão A gente gosta de quando vai construir qualquer coisa A gente já faz o pensamento de não ter que mexer Porque tem gente que não liga, né? Tipo, sobe uma parede aqui, aí enjoa Ah, vou quebrar essa parede A gente não A gente quer fazer uma coisa pra não mexer Mas é necessário, amor A gente, é coisas que a gente tem que ver que Deus bençoou a gente E a gente tá destruindo pra uma coisa melhor Você sabe que é pra uma coisa melhor Mas ao mesmo tempo você fica triste Tô assim, tipo assim Eu falei pro Alan Alan, cada vez que ele bate Faz uma barulheira, né? Falei pra ele Não dá de pegar a marreta da mão dele Batei a marreta dele com a marreta Só que eu sei que ele tá fazendo o que eu mandei ele fazer Entendeu? Ai, não sei se vocês vão entender nós não Mas é que, gente A gente Como eu sempre falo pra vocês Tudo na nossa vida Tudo que a gente conquistou até hoje Foi lutando muito Eu e o Alan Às vezes as pessoas acham que caiu do céu Mas não, gente É lutando Com Deus na frente e lutando E fazer aquele fundo foi muito difícil Eu pedi uma caçamba agora E eles iam me entregar uma caçamba tudo furada Eu tô falando aqui pro O cara do pedreiro aqui Que a gente tem que reclamar Porque quando nós reclamamos Muda o negócio Ele vinha me entregar uma caçamba furada Eu falei assim Nossa, essa caçamba aí tá furada Tem como trocar por outra Pra sua melhor Porque ele tem um monte de caçamba Vou mostrar pra vocês Aí ele tá trocando lá Tem que reclamar Senão, não adianta nada Aí eles tão levando aquela ali embora Tá vendo Ela tá toda furada Tá vendo Pedi pra eles trocar Pra colocar Melhor pra mim Olha lá Furada Essa daqui já tá boa A gente tá pagando A gente tem que reclamar E tem bastante Não tem pouco intúrio não Como que ficou diferente Meu Deus do céu Pelo menos ampliou o espaço Olha Só tinha essas pedrinhas Agora tem todo aquele espaço Até lá do outro lado Bem grande agora ficou 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 Uma área melhor Né Bom meus amores Vamos dar mais uma conclusão Desta obra Né Vamos ver o que está acontecendo aqui Deixa eu explicar pra vocês O Alain explicou Mas eu vou dar uma explicada aí Geral pra vocês Vou virar a câmera também Pra vocês verem Eu tô meio perdida Porque tá uma bagunça E Eu não consigo me achar No meio da bagunça Mas Se tava bagunça lá Na frente Agora tá mais bagunça aqui E ainda vai vir mais bagunça Mas Enfim Aos poucos A gente vai ajeitar as coisas O tempo de chuva Vocês estão vendo Então eu já vou gravar rapidinho Porque se começar a chover Eu não consigo falar nada com vocês Ó Aqui Tá uma bagunça Como vocês estão vendo Ali é todo o fundo da nossa casa Pra quem sempre perguntava O que que era aquilo dali Na verdade Vocês já sabem Mas como sempre tem gente nova Chegando e pergunta Era uma confecção de camisetas Que nós tínhamos Então ficava minhas máquinas Todo o maquinário ali Legal Parte de silk Ficava tudo aqui Então Era onde a gente Confeccionava a camiseta E virava aquele Away Era aqui que a gente trabalhava Hoje a gente não trabalha mais aqui O que Fez a gente tomar a decisão De desmontar essa parte A gente vai futuramente Desmontar tudo Mas É tudo aos poucos Com calma Com paciência Com sabedoria Vamos improvisar Uma área de lazer aqui Vai ser tudo improvisado Vocês vão acompanhar tudo A gente vai pintar Vai ser tudo com calma Gente Com calma mesmo Porque ó Isso aqui Né É difícil pra todo mundo Então vai ser tudo Com muita calma A gente se organizou Pra fazer isso E aqui Basicamente a gente só quebrou O restante vai ser Tudo comigo e com a lã A gente vai passar uma tinta no chão Não vai pôr piso A gente vai fazer algumas coisas Algumas mudanças Vai ser muito Faça você mesmo Pra ficar do jeitinho Que a gente espera Mas tudo aos poucos O pedreiro tem que entregar A obra pra gente primeiro Pra depois vocês verem Essa parte Mas Já Deu pra vocês verem A noção A gente pediu pra ele Quebrar a parede Porque como vai rebocar A gente já aproveita Pra ele fazer o Reboco bem certinho No muro Entendeu Já fazer na parte Que ele quebrou Que nem ali Aquele pedaço ali Ele já deixar igualado Tudo Já deixar bonitinho E agora Final de ano Tudo a gente vai Já faz aqui Nossa confraternização Tudo A gente teve essa ideia Na verdade o Alan Teve a ideia No começo eu fiquei Meia assim Aí depois a gente Foi estudando Foi amadurecendo a ideia Eu fui tendo ideias De como fazer Alguma coisa improvisada Aqui e tudo mais A gente conversou E aí Aceitamos fazer E aí o pedreiro Já tava com a mão na massa Já veio Já quebrou tudo aqui Hoje pra vocês Vou virar a câmera Vou explicar mais ou menos Como vai ser Mas Vai ser como disse No improviso Então eu vou explicar Mais ou menos Eu não gosto de contar Nada antes gente Porque eu acho que Tudo tem que ser Na hora que tá acontecendo Que nem hoje Ia quebrar Eu fui liguei a câmera E já expliquei pra vocês Gente vai acontecer Uma coisa nova Tal 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 Realmente tá acontecendo Eu não gosto de ficar Contando com uma coisa Que não aconteceu Sabe Agora deixa eu parar de falar Deixa eu virar aqui Pra vocês entenderem Ó Como vocês sabem Aqui é o corredor da cozinha Aqui tem as pedrinhas Que é o banheiro Da dona Penélope Por enquanto Mas que vai mudar Nós vamos Fazer algo aqui também Vocês vão ver depois Tá A gente vai fazer aqui E a gente vai Tirar essas pedrinhas Então a gente vai tirar Todas essas pedrinhas Ali A gente vai Fazer alguma forma Porque vocês estão vendo Que é um Em L né O nosso fundo É aqui E tem aquela parte ali Todinha ainda A gente tirou as janelas Tudo E aí a gente vai Pegar E vai fechar Essa parte aqui Mas a gente não vai fechar Com porta A gente quer pôr Umas madeiras aqui Comprar uma madeira Que vende Que é bem grandona E fechar essa parte Aí eu quero ver Se eu coloco Um papel de parede aqui Pra poder Disfarçar Esse buraco né Que vai ficar Aquela bagunça ali Gente É de móveis Paletes Fio É Vazinho De planta São coisas assim Que a gente quer Reutilizar Entendeu Então tem muitas madeiras É muita madeira Vocês veem assim Essa bagunça Dá a impressão De que é um lixão Mas não é gente Tem muita madeira Ali naquele meio Então a gente vai E coisa de praia Também nossa Então a gente vai Pegar aquilo dali Vai usar aqueles paletes Todinhos A gente tem um plano Com eles Pra fazer aqui Aí ali é piso Que sobrou Eu tô querendo Reutilizar Inclusive Aqueles verdinhos Que tem ali Aí tem essas coisas Vai tudo pra lá E a gente vai Fechar isso aqui Aqui ó A gente vai pintar Da mesma cor Que a gente vai pintar Os muros Vai pintar aqui Tudo direitinho E aqui a gente vai Fazer a área de lazer Que eu tô falando Pra vocês Vai ser em toda Essa parte aqui ó A princípio Futuramente Mas no futuro Bem Só Deus sabe quando A gente vai usar ali Pra fazer a área de lazer Entendeu Churrasqueira Essas coisas Mas não é agora não gente Tudo aos poucos Aqui ó Tá essa bagunça Pra vocês terem Uma noção De bagunça Tá reclamando Da bagunça Isso é bagunça Querida Isso é bagunça Agora tá mais bagunça Do que nunca Então a gente vai Tem essas coisas A gente vai desfazer Delas Aqui é o piso Tá gente Aqui não conta Ali também Aquela baguncinha Não conta no momento E aqui são as telhas Que ele tirou Que era tudo ternite Ele tirou E aí eu não sei O que a gente vai fazer não O Alan tava querendo Improvisar um negócio Daqui Com essas telhas Mas não gostei Da ideia não Aí a gente Eu tô pensando Em colocar Porque tem umas telhas Quebradas ali Tô pensando De pedir pro pedreiro Colocar em cima Das que já tá ali Sabe Só pra tampar os buracos Porque tem coisa lá Que molha Inclusive até molhou Minha árvore de natal Que tava aqui no fundo Tá vendo o tanto de piso Eu coloquei na lavanderia Não ficou legal A gente tirou E aí ele sobrou Foi na época da construção Sobrou e a gente vai Reutilizar ele Ó Aquele ali é piso De lá de dentro da casa Que sobrou pra A gente usar De reposição mesmo Inclusive Muitas das coisas Que tá ali Era coisas que a gente Ia desfazer Mas que a gente Queria esperar primeiro Pra quando fosse Mexer aqui Então A gente vai Mexer Tem algumas coisas ali Também que não é nossa Tipo caixote Foi que pediram Pra gente guardar Tem coisas que pediram Pra deixar aqui Então Porque é realmente Um depósito E aí ficou aqui Mas a gente vai arrumar também A gente vai tirar A gente vai Limpar Tudo aquilo dali Eu quero deixar O mais vazio possível Quando a gente for Arrumar aqui E decorar E deixar bonitinho Eu quero fazer Com que fique O mais arrumado possível Tem umas coisas ali Que eu quero ver Não sei se ele vai recortar Essas E vou pedir pra ele também E vai ficar tudo Sabe Bem espaçoso até Gente Olha isso Olha o tanto de coisa Que tem Tá vendo Aí a gente vai arrumando Aos poucos Vai ser aos pouquinhos Porque como eu falei Tudo demanda dinheiro Então tem que ser Tudo com calma Amanhã Vamos ver o que o pedreiro faz Vou ver se eu continuo Gravando pra vocês Que eu não sei ainda O certo O que ele vai fazer O que ele vai Mexer Hoje ele levou o dia Mexendo nisso dali Porque teve que desmontar tudo Ele desfez os fios Ah agora que eu vi Ele desligou os fios Que tava ali E é isso Lá na frente Nenhuma mudança Não tem nenhuma mudança Pra canto nenhum Na verdade Tá tudo só ali mesmo Na verdade Uma mudança dessa Que quebra quebra foi esse Quebrou geral aqui E é isso Gente Amanhã eu volto